Que falta eu sinto de você, só me depois disse que quer vir me ver Quando uma mensagem cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, só sentada preferida Uma vaga ratiça, vem aqui, vem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham em cima Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham em cima Vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Vai ter que descer Descer Vai ter que descer Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, noite tá tão linda, só que tu mais linda De todas as amigas, só sentada preferida Uma vaga ratiça, vem aqui, vem por cima Ah, 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 ah Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham e se amam Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você a luz voar E as estrelas acompanham e se amam Vai ter que descer, vai ser que eu vou aguentar Vai ter que descer, vai ter que descer Senta devagar pra não se machucar Eu acabei de sair Diretamente, estou de lado de fora